Oi gente, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa árvore de Natal Lembrando que tem dica valiosa aqui nesse vídeo, tá? Se a sua árvore tá aí toda xixi lentinha, tá vazia Assiste esse vídeo inteiro que eu vou mostrar pra vocês Algumas dicas que eu fiz aqui, deu super certo com a minha árvore Ela ficou linda e maravilhosa Eu tava pensando tipo, ah, vou comprar outra Nossa, o que eu vou fazer? Mas assiste esse vídeo que tem dica bem legal Até das bolinhas, o jeito que você coloca as bolinhas vai dar diferença na sua árvore, tá? Então, se você tá chegando aqui nesse canal agora Já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Bom, eu vou mostrar um vídeo pra vocês agora Quando eu montei a árvore, ela ficou vazia Porque quem me acompanha aqui no canal sabe que fazia uns dois anos Que eu sempre tava montando a dos heróis pro Lucas, né? Vou ver se eu até coloco uma fotinha aqui pra vocês Então, o festão era azul Desse eu não tinha comprado o festão Falei, vou montar Comprei algumas coisinhas em vermelho e prata, que era a cor que eu queria Só que ela ficou vazia, gente Comecei a montar ela com o Lucas Quando eu terminei, eu falei, não, gente Não quero essa árvore não Falei, eu vou comprar outra, eu vou comprar outra Se eu comprei, não Com o festão azul, ela tinha, né? Ela ficava toda robusta Então, eu vou comprar o festão verde Foi aí que eu comprei Paguei, em uns eu paguei R$4,50 Outro R$5,50 Sei que eu comprei dois, depois não gostei Fui lá, comprei mais dois Vou mostrar pra vocês também comprinhas de Natal Da árvore e a decoração Como ficou a sala, tá? Então, bora Eu vou colocar esses vídeos aqui pra vocês Vou colocar primeiro, eu acho que o das árvores Com as dicas, né? Pra vocês pegarem E depois eu mostro as comprinhas, né? Do Natal pra vocês, tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo Não se esqueça de se inscrever aí no canal E deixa o like, gente Isso ajuda muito, tá? Então, bora pro vídeo Vamos lá, então, gente Vou mostrar pra vocês a nossa primeira tentativa De montar essa árvore Olha só, com a ajuda do Luquinha Cheguei a montar, coloquei pisca-pisca Olha só Mas, falei, não, gente Precisa de festão Ficou muito vazia Não gostei do resultado Desmontei ela Passaram-se alguns dias Fui na cidade Comprei festão E fui colocando, olha só Ele em zigue-zague, tá? Eu passando ela em toda a árvore E preenchendo todos esses buraquinhos Olha só Que ficam com esse vão, tá? É bem rapidinho Você vai preenchendo Vai colocando Eu usei quatro festão Agora eu vou mostrar pra vocês Sem o festão E com o festão Olha só que diferença que dá na árvore, gente E o pisca-pisca Eu fui colocando também em volta Mas também tem uma dica super legal Que você pode colocar ele em triângulos, tá? E prendendo ele, tipo, nos galhinhos Então é isso Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei pra enfeitar Vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas que eu comprei Pra montar de Natal Esse ano eu vou mudar a cor Decidi montar vermelho e prata Estou um pouco respirada Então minha voz está fanha E eu fui ontem no shopping Comprei lá na loja Pirueta Comprei só algumas coisinhas As bolinhas Comprei esse kitzinho aqui, olha Tem algumas foscas E outras mais brilhantes Eu acho que foi R$13,50 Aí eu comprei três laços Os laços eu acho que foi R$2,99 Cada uma Aí eu peguei a estrela vermelha Eu tinha uma igualzinha Só que prata Só que já estava bem feia Descascada Então eu peguei essa vermelha Se eu não me engano Foi R$3,99 Aí peguei esse kitzinho aqui, olha Como se fosse árvores de Natal Pra pendurar na árvore Tem alguns com glitter Assim prata Todos, né? São pratas Mas esse aqui também é mais fosco Olha, tem alguns brilhinhos Esse aqui Foi acho que R$8,99 Os bonequinhos do Papai Noel Foi R$8,99 também Achei uma gracinha E peguei um pinguim E peguei esse daqui Que foi acho que R$3,50 Como se fosse lâmpadas Peguei só um kitzinho desse Então esse Essas coisinhas foram que eu comprei Deu R$60,00 isso aqui Aí isso daqui é o que eu já tinha E isso daqui Era o que eu já tinha também Só que em azul Só que esse ano eu não queria montar mais em azul Porque toda vez eu faço Tipo dos heróis pro Lucas Então esse daqui eu já tinha São algumas bolinhas pratas Tem até as botinhas Tem em azul Mas eu não vou usar Essa botinha Eu vou ver se eu coloco Mas eu vou colocar desse lado Aí ó O que eu tinha em vermelho Um lacinho Na realidade dois Do menorzinho Um Papai Noel Aí em prata Tinha dois laços Desses Tem até um negocinho Aí tem um sino com Papai Noel Nem sei se eu vou usar Uma bota Só que essa bota Já tá meia sujinha Eu vou ver se eu lavo Tem um Papai Noelzinho também Que dá pra até colocar junto O pisca-pisca E essa sacolinha aqui Que era do Thor Que a minha irmã Que tinha feito Na realidade Até as botinhas Minha irmã que fez Porque quando eu montei A dos heróis pro Lucas E a bolsinha Do Thor Do Lucas Então nós vamos montar agora E eu vou mostrando pra vocês Olha só a minha mesa De madeira Olha só a minha mesa Cadê o vidro? Cadê? Quebrou Eu nem sei quando que vai esse vídeo Se vai antes de eu mostrar pra vocês Que quebrou todo o vidro Mas eu acho que eu vou mostrar antes Aqui pra vocês Quebrou gente Quebrou Acontece né? Graças a Deus Só estava eu aqui Então não aconteceu nada Não quebrou nada Mas eu vim aqui mostrar pra vocês O que? Eu comprei mais algumas coisinhas Pra colocar na árvore Comprei só esses dois galinhos aqui E comprei festão Olha Gente Eu acho caro Esse daqui ainda não estava tão caro não R$4,99 Mas tem uns que é tipo R$27 É muito caro Eu vi também uma moça dando tipo dica Disso eu já sabia dessa dica Já faz tempo E um monte de gente nos comentários Falando meu Deus Mas o preço do festão Dá pra quase comprar uma árvore E é verdade mesmo Tem festão até de R$40 Eu vi Gente Fora da realidade Esse aqui eu paguei R$4,99 Comprei dois Vamos ver se vai dar Se não Depois eu vou lá Que eu pego mais dois Peguei dois mesmo Eu não ia comprar mais nada Mas acabei pegando Estava lá na cidade Falei Ah vou pegar sim Então eu vou terminar De montar a árvore E vou mostrar pra vocês Porque eu tinha dado Ah comprei daqui Daqui pra mamãe Pilha Porque acabou o controle Aí peguei uma pilha Um joguinho de pilha O Lucas Ah comprei Eu não vou mostrar não Ele porque Ele tá com uniforme Aí peguei um gorrinho Porque a escola pediu Eles vão fazer a apresentação de Natal Peguei esse do mais simples mesmo Pro Lucas Tava acho que R$1,99 Só pra eles Nem A gente nem vai participar né Eles vão gravar E mostrar pra gente E meu celular Tá acabando a bateria Então é isso gente Quando a árvore agora Estiver prontinha Eu mostro Gente Cheguei da cidade com o Lucas Vou colocar alguns stories Porque eu gravei só Pelo Instagram Mas vou colocar O que eu ia mostrar aqui pra vocês Olha na Americanas Fui lá na Americanas Comprei isso daqui O que tava faltando pra árvore Toda vez que eu vou na cidade Eu compro um negócio assim Agora acabou Comprou mais nada Gente sério Muito caro Muito caro esse ano Eu achei Eu achei Comprei mais dois festão Por R$4,50 Porque eu achei Que aqueles dois Que eu comprei Ficou pouco Comprei Esse negócio aqui Pra fazer laço Sei fazer não Mas irei tentar Paguei também R$4,50 Cadê o preço Não está focando Agora sim Porque eu achei esse lindo E eu cacei Laço prata Já pronto E não achei O que eu achava Era horrível de feio Comprei mais um negócio desse Né Que eu já tinha mostrado Aqui pra vocês Comprei Mais um papai noelzinho Com uma luva Porque eu achei Que aqueles três Ficou sem nexo Tinha que ser quatro Aquelas loucas Comprei uma saia Pra colocar Eu achei essa linda Meio de tula Essa que eu estava achando Era de vermelha Até nem Eu não tinha gostado Mas essa aqui Eu gostei Foi R$22 Isso aqui foi do Natal Isso aqui foi só bobeira Tá gente Que eu passei na Americanas Ó Estava R$3 Essa aqui na Americana R$3 por R$9,90 Paguei sabão em pó Gente De R$1,600 Por R$14,99 Sei que não tem nada a ver Nem sei se eu vou colocar No mesmo vlog isso O shampoo da seda Que eu também amo Tá Amo Comprei shampoo caro não Tá Compro esse Compro da Pantene E o da 3CM Mas hoje eu peguei Da seda R$14,99 O kit Isso aqui é bobeira Tá Brasil Tudo da loja de R$1 R$1 só Isso que foi R$1 Porque loja de R$1 Que não tem mais nada De R$1 R$3 Esse aqui foi R$1,29 E esse aqui eu comprei lá na No mercado Junto com a mussarela O bis comprei açaí também Mas já tá na geladeira E é isso O foco era pra mostrar aqui Do Natal pra vocês Já vou mostrar Agora chega De comprinhas de Natal Gente Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Ela sem o festão Já coloquei até Os pisca-pisca ali E agora eu vou colocar O festão Já tá aqui Eu já separei Olha só Tanto de glitter Que soltou Eu fiz alguns laços aqui Eu não sou expert Mas tentei Eu achei que o Que o laço Era todo fechado assim Mas tá bom É Deixei aqui separadas As coisinhas E agora eu vou colocar O festão O que que acontece Eu comprei Dois modelos diferentes Porque eu comprei Em dias diferentes Depois que eu vi Mas eu acho que nem vai dar Pra perceber Então Vou colocar aqui o festão Mas olha só gente A diferença Eu desmontei ela inteira Fui lá e comprei outras coisas Porque eu não tinha gostado Como eu mostrei aí pra vocês E agora sim Eu vou montar ela Então bora Olha só gente O que eu vou fazer agora Eu vou tirar algumas pontas Olha tá vendo É só puxar E eu vou encaixar Na pontinha do galho E eu vou fazer agora Olha só gente Eu vou fazer agora Olha só gente E agora eu vou fazer agora Eu vou dar para você Gente, e esse foi o resultado final. Coloquei a saia, olha só. Ela ficou um pouquinho grande. E olha, eu gostei bastante. Eu achei que deu uma baita de uma diferença. E aí, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam da nossa árvore. Eu achei a coisa mais linda. Eu já deixei um pouquinho aqui pra trás, olha, pra vocês verem. Olha que linda. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham pegado as diquinhas, tá bom? E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho